Amém. 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 Pai, seja a honra do vosso povo, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça na palavra da fé e ao Deus, sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Pai, as oelhe. Amém. 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 Por todas as ordens, categorias diferentes. Amém. 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 E por todo o povo que é, recebe-nos ao Senhor. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. Ó Senhor, e escuta a nossa presença em si. A necessidade do Senhor chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da Vossa verdade, amando-nos melhor aos outros e participando do maior solicitude do mistério da nossa vida. Por isso, o nosso Senhor amém. Deus que Deus te abençoe, nós vamos ver o que é Deus. Amém. 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 Deus te abençoe em todo o poderoso, que prende-os na mão e no coração dos seres humanos e direitos dos corpos. Olhar e contar a Deus que nos governa e por vossa graça, se consumir entre toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, pelo Cristo e nosso Senhor. Amém. 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 Amém.